Pessoal aqui chegando na festa pra animar. Joelma, conta aí, tá gostando? Acabei de chegar, mas já tô amando. Nem dansei e já tô amando. Joelma gosta de amar tudo, ainda mais forró. É com ela mesmo, o São João. E aqui a Galega, tá gostando, Galega? Menino, olha, nós temos que ser pernambucano mesmo, nordestino, arrochado. Porque aqui tá bom demais a festa, viu? Gostei. E é porque nós estamos chegando agora, viu? Imagina mais tarde como é que não vai estar, viu? Eu quero saber o seguinte, estão com a corda toda pra dançar a noite todinha de forró? A noite todinha, até as pernas ficarem bamba. Nós vamos arrochar, porque nordestino é bicho arrochado nordestino. É no capricho. Viu aí? As mulheres de Araripina são assim, quentes e arrochadas. Estão dispostas a dançar até o dia que lariar. E a gente vai registrando tudo o São João mais gostoso do Brasil. O Brasil! E o Brasil? E o Brasil! E você você vai já vitrar a Ekol. Am ela? É a minha históriaGA minha família. Um... Um... Abros! Que?